E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai e pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode postar músicas aqui nos seus stories do Instagram. Se você vai postar uma foto aqui, quer adicionar uma música, quer adicionar as letras, nesse vídeo você vai aprender todo o processo necessário, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações, porque assim que sair novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok? Bom, para você adicionar músicas nos seus stories é bem simples, você vai entrar aqui no seu Instagram, em seguida você vai acessar o seu perfil e vai tocar no mais. Tocando aqui no mais, você vai procurar pela opção The History e aqui em History você vai aguardar ele dar esse resultado aqui para você, onde você vai ver e vai estar selecionando aqui a imagem desejada que você deseja estar postando, ok? Eu já selecionei aqui a imagem e para a gente adicionar uma música aqui é bem simples, a gente vai tocar aqui nessa folhinha virada sorridente e tocando aqui a gente vai procurar pela opção de música e clicando aqui em música, você vai selecionar a música desejada, eu vou estar baixando aqui o volume, ok? Pronto pessoal, aqui você vai escolher a música desejada, é só você clicar na música e aqui ele já vai dar para vocês aqui essas opções. Você pode ver clicando aqui e ele vai estar exibindo para vocês diversas maneiras que você pode estar usando, como as letras de música, as que eu prefiro, ok? Então é só você vir, editar e você está postando aqui o seu History. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Tchau.